mas você olhou todas todas estão certas só essas quatro com quatro aí duas eu errei uma rede bobeira uma eu esqueci da condição e as outras duas pessoal vamos começar o seguinte deixa eu explicar a dinâmica dessa aula você já olharam brl todos os níveis é mesma coisa nível alfa beta gama delta teta é tudo igual não tem diferença tá eu não vi a prova do nível delta do ensino médio se alguém inclusive tiver a prova me manda que eu preciso ver mas olha para quem tá do quarto ano fundamental ao nono ano é a mesma coisa tá não muda nada como não muda nada eu vou fazer o seguinte a prova do teta eu já dei já corrigi tá e eu vou postar a aula do teta vou tentar postar hoje já falei para o Rodrigo vou tentar postar hoje eu vou começar fazendo a prova do alfa tá da prova do alfa certo a dificuldade é a mesma você sabe é tem muita prova sim Gustavo ao bem por exemplo é assim ao bem a prova é tudo igual tá agora do nível médio não não sei tá e eu tô com o objetivo de fazer uma olimpíada de raciocínio lógico do podemos que seria uma olimpíada gratuita né e com questões boquinhos diferentes outro seja vira as questões de lógica do limpe mat como são interessantes eu quero fazer aquele estilo tá vamos lá galera o enigma baixo surgiu nos Estados Unidos com intuito desenvolver não precisa ler nada tá isso aqui é um sudoku tá de cara dá para entender que esse texto é desnecessário mas não é desnecessário não acabei de ver que tem um detalhe aqui ó tem uma variante do sudoku no qual deve ser completar com seis primeiros números primos então a única diferença disso aqui do sudoku é do sudoku é que você vai só colocar número primo ou seja 235 711 e 13 certo entendeu entendeu qual que é a diferença tá disso aqui no sudoku é bom então a b e c não é nem 3 nem 5 nem 7 um é 2 outro é 11 até 13 então é só olhar aqui ó o b o b tem já o 11 na coluna e o 2 então b não pode ser nem 11 nem 2 não b só pode ser 13 mas o a também não pode ser 2 então lá obviamente é o 11 então se eu 2 muito fácil não é não é fácil isso aqui é um a e e esse e ver e ver e ver e tá então eu quero fazer essa continha aqui raiz quadrada de b quando que é o B 13 o menos o a no 3 vai ser um b mesmo menos o a mas o s não faz varências Primeiro, para quem ainda não aprendeu a raiz quadrada, é bem fácil. Que número vezes ele mesmo dá 4? 2, né? Então, bem suave. Concordo que é bem suave? Concordo que é bem fácil? Mas olha o que está perguntando. O que é o 2? O 2 é o número primo par. É o número par primo. Certo? O número quadrado perfeito é 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3. O quadrado perfeito menor que 10 é o 1, 4, 9. E o quadrado perfeito maior que 10, 16, 25, 36. Número ímpar não primo. 9, né? 9 é o menor deles. 15 é o próximo. Porque não é primo, tá? Um par não primo. Todos os outros, todos menos os dois. Ok? Entendido, pessoal? Alguma pergunta a respeito dessa questão? Nenhuma. A prova é sábado 10 horas da manhã. Vocês estão sabendo, né? É só nesse horário. Não dá pra fazer depois. Tá? Dá pra fazer tranquilamente em uma hora. Sábado 10 da manhã. Tá? Vai ter quantas questões? 15. 15 questões. Ou 10. Quanto tempo? Uma hora. Mas dá tempo, viu, Gabriel? É bem mais fácil que a OBI. É muito mais fácil que a OBI, viu, pessoal? Tem muito mais medalha que a OBI. Pergunta pro Tiago Chateaubriand, que tá aí no chat, que foi medalhista de ouro na OBI. Como essa prova é mais fácil que a OBI, não é, Tiago? Pô, é bem mais tranquilo. Muito mais, viu, pessoal? Tem muito mais medalha, tá? E a OBI também é uma hora, né? Primeira fase e tal. E a OBI é bem mais complexa do que a OBRL. Então dá pra... E a OBI e tal, que vocês fizeram, dá de boa. A OBI são 40 questões, né? A OBRL. 40 questões pra 2 horas, é. É, então, e é bem... E eu acho a OBI muito também... Além de ser mais questão, é mais difícil e é menos prêmio. Então a chance de você ganhar medalha aqui é muito maior, tá? Bom, é... Wellington e Bernadette são namorados e adoram desafio de lógica, tá? Para comemorar 5 anos de namoro, Bernadette criou uma sequência infinita de letras para dar como... De presente... Hã? Ela vai dar uma sequência infinita de letras pra presente? Que legal! Meu presente pra você é uma sequência infinita de letras. Estão representados os primeiros elementos dessa sequência. Então parece que... Isso aqui não parece aquela risada? Ou não parece que a pessoa tá enchendo um pneu de bicicleta? Então, DST e tal. Vamos achar o padrão? Então tem um monte de DST aqui, né? DST, nossa. É a primeira letra dos dias da semana. Ah, que legal! Não, não tinha percebido isso. Eu ia perceber que era um padrão de 7 aqui. Nossa, parabéns, Vinícius. Eu falo que o Vinícius é stanker. Quer saber qual que é o 2019. Isso aqui é um problema de fenômeno periódico. Eu vou dividir 2019 por 7. 20 por 7 dá 1. Não, dá 2. Sobra 6. 61 por 7 dá 8, né? 8. 8 sobra quanto? 8 vezes 7 é 56. Sobra 5. 59 por 7 é 8 também. Sobra 3, né? Se sobra 3, tem 288 semanas inteiras. Mais 1, 2, 3. Então, é a letra T. Certo? Tá certo ou errei alguma coisa? Tá certo. Eu tô olhando aqui porque as minhas mensagens não foram, viu, pessoal? Às vezes, alguns de vocês vão receber. O pessoal tá chegando. Perguntava se a Mayara não... A Mayara tá aí? Mayara, você tá aí? Nossa, o que aconteceu? Mayara, você e a Mayara não vão na aula? Preocupado com a Mayara? É fácil essa questão, né? Alguém confere se a conta tá fácil? Eu tô arrumando aqui porque não tá indo a mensagem pros alunos, pessoal. Tá certo sim, professor. O quê? Não, eu tô mandando mensagem. Agora foi. Não tava indo as mensagens. É, agora entrou a mensagem. Recebi aqui. É, é porque eu mandei a lista de transmissão aí, velho, pra todo mundo. Ô, Paula, se ela não foi na aula ontem, se ela não vai na aula hoje de novo, eu tô preocupado com você. Por favor, me responde assim quando vê a mensagem. Se ela não foi na aula do TM2. TM2 é amanhã. E não me respondeu se tá tudo certo. E amanhã tem aula da... É a prova BRL é sábado. Então, por favor, me responde. É o Dano Bronco em público. Né? Em público. Em pro mundo. Não, Iago. Você vai fazer pelo Podemos, tá? Tava vendo a mensagem. Vamos voltar. Desculpa, pessoal. Não precisava fazer isso. Aí, vamos lá. Para montar um quadrado de malha 3x3, conforme a figura abaixo, são utilizados 24 palitos para sua construção. Mantendo o mesmo padrão lógico, quantos palitos deverá ser construído um quadrado malha 7x7? Então, vamos lá. Vamos lá. O 3x3, eu coloquei 1, 2, 3 palitos aqui. Concorda? Concorda? Concordo. Só que, olha quantas vezes eu coloco os 3 palitos. 4 vezes. Repararam isso? Sim. Então, os palitos deitados, os palitos deitados, são 3x4. Certo? Ou seja, 3x3 mais 1. No valor dessa figura aqui. Tá? Já os palitos em pé, é a mesma quantidade. Concorda? Concorda que os palitos em pé é a mesma quantidade? Sim. Entenderam por que que é 3x3 mais 1? Porque eu tenho que colocar 3 palitos 4 vezes, ó. Senão, eu não fecho a última. Otávio, não é 3x3 mais 1? Você colocou vezes. É 3x3 mais 1. Então, o de 7 palitos, o de 7 palitos é, o de 7 palitos é 7 vezes 7 mais 1. Ou seja, 2 vezes isso, né? Entenderam a ideia? Então, 7 vezes 8, vai ser o tanto de palito deitado. 7 vezes 8 é o tanto de palito em pé. Então, 2 vezes 7 vezes 8, 112 palitos. Entenderam a lógica disso? Não estou vendo o chat, pessoal. O chat, às vezes, ele trava. Tá? Desculpa, eu não estava vendo nem o chat. Desde faz. Certo? Ah, eu estava preocupado com você. Cadê a Mariana? Mariana, eu postei uma coisa tão fofa, Mariana. Eu, na hora que cheguei lá, vi o algodão doce e só tinha algodão doce da cor da Mariana. Daquela cor que ela chama de algodão doce. Engraçado que o algodão doce que vende aqui no Zami é branco. Só que aquele algodão doce era da cor. E eu vi aqui lá e falei, eu tenho que comprar um pote. Aí quem comeu o pote foi o Arthur, meu sobrinho. O meu sobrinho, Arthur, que comeu aquele pote, né? Porque ele viu na minha mão, eu ia comer. Inteligente é ele que comeu. Inteligente é ele que comeu. É, mas ele viu aquele pote na mão. Eu comprei o pote só para tirar foto, né? Aí o Arthur olhou, e esse algodão doce aí? Ah, eu tive que dar para ele. Não tem jeito. Aí eu tirei a foto, vocês não viram, eu tirei a foto com um pote de algodão doce em homenagem à Mariana. Mariana, e falei, olha aqui, eu com a Mariana Lins, todo carinhoso. A Mariana Lins só fez um, comentou. Ah, o que é isso? Eu tirei a foto com ela, ela... Estou brincando. Tá, entenderam o padrão aqui, pessoal? Entenderam esse padrão aqui? Olha, o número de palitos para fazer uma grade 3 por 3 é 2N que multiplica N mais 1. Certo? Ok? Entendido? Ok. Entendido. Join e join. Ah, vocês conhecem a Torre de Anói? Torre de Anói? Vamos ver se eu pego um aplicativo aqui de Torre de Anói para vocês. Torre de Anói. A Torre de Anói é um negócio bem famoso e eu não consigo explicar muito bem para vocês sem um... Não sei, eu já vi. Eu não sou muito bom na Torre de Anói. Minha mãe me deu uma Torre de Anói e eu brincava de tudo, menos de Torre de Anói. Porque eu achava o negócio meio chato, mas a teoria é legal. Tá vendo? Aqui, a Torre de Anói é um joguinho que o objetivo dela... Isso aqui é muito comum em matemática, tá? O objetivo da Torre de Anói é você passar... É você tentar pôr mais isso aí em outra coisinha, né? Isso. Só que você não pode pôr uma peça em cima... O maior em cima do menor. Isso, mas eu só não sei como é que funciona isso aqui. Cadê? Só que é difícil, né? Torre de Anói, como é que eu faço para mover um negócio aqui, ó? Tô clicando, não vai? Clica no anelzinho e arraste, será que vai? Não tá indo? Ah, e foi pra fora. Foi no escuro do mouse. Vamos ver um outro, tá? É só arrastar os escuro do mouse. Às vezes só tem essa parte mesmo. Eu arrastei, não deu? Não tava indo. Tava clicando igual um doido aqui. Não ia. Agora... É porque... Ó, vamos lá. Ah, eu acho que esse aqui é melhor. Porque... Tá vendo? É mais hardcore. Beatriz Maia. Depois eu preciso falar com você. Deu certo para você jogar. Para você jogar. Para você fazer a segunda fase, viu? Ah, agora vai funcionar. Deu certo. Deu certo. Deu certo, cara. Sessenta e três movimentos. Caraca. É. Você não sabe a matemática disso, Thiago. Você vai gostar. Thiago Labanque está aqui do lado. Fala um oi para ele, Thiago. Bom, boa tarde, hein. Tá bom. Veja. Se eu tiver um disco. Vamos ver quanto que dá para fazer. Mas não vai. Ó, se eu tiver dois discos. É fácil, né? Isso me lembrou a indução. Esse aqui. Esse ali. Certo? Entenderam? Entenderam como faz? Tem que... Agora, e se tiver três discos? O número mínimo de movimento é sete. Eu tenho que fazer o número mínimo. Então, eu ponho esse aqui. Aquele ali. Como é que é agora? Esse no último. Não. Já arrebentei. O Thiago sabe melhor que eu. Não, mas deu certo. Não deu? Deu. Não deu. Ó. Eu fiz, mas não foi perfeito. Eu fiz em nove movimentos e tem que vir em sete. Vocês entenderam como é que funciona a toa de anói? Entenderam? Sim. Tá. Então, dá uma olhada. A quantidade mínima de movimentos é sete. Se for quatro, a quantidade mínima de movimentos é quinto. Se for quinze, a quantidade de movimento é trinta e um. Se for seis, sessenta e três. Se for sete, sessenta e vinte e sete. Se for oito, sessenta e vinte e sete. Se for nove, quinhentos e onze. Se for dez, mil e vinte e três. Se for onze, dois mil e quarenta e oito. Se for doze, quatro mil e noventa e oito. Vocês estão notando o que é? É o dobro do número menos um. Dá uma olhada. Duas pecinhas. Dois vezes dois. Dois vezes dois. Quatro. Menos um. Três. Então, quatro vezes dois. Oito. Menos um, sete. Se for três, nove. Menos um, oito. Dobro de oito, dezesseis. Menos um, quinze. São as potências de dois menos um. Tá? Tem uma brincadeira. Alô? Olha só. Tem que fazer no mínimo. Oito mil e cento noventa e dois. Aí tem uma história. Dá uma olhada aqui. Tem uma história. É uma lenda, tá? É uma lenda que quem inventou foi o autor do negócio. Não é uma lenda originária. É uma lenda fictícia, tá? No começo dos tempos, Deus criou a torre de Brahma. Brahma é um deus hindu, que contém três hastes de diamante e colocou na primeira haste 64 discos de ouro maciço. Deus chamou seus sacerdotes e ordenou-lhes que transferissem todos os discos para a terceira haste, seguindo as regras acima de escritas. Os sacerdotes, então, obedeceram e começaram o trabalho de remoção dos discos dia e noite. Segundo Deus, quando eles terminarem a torre de Brahma, irá ruir e o mundo acabar. Entendeu? Então, a história que o cara criou é que os monges criaram uma torre de anel com 64 discos. Na hora que os caras terminarem de passar os 64 discos, o mundo acaba. Entendeu? Por que ele fala isso? Porque os caras vão demorar trilhões de anos para passar todos os discos de uma torre para outra. Porque, olha aqui, aqui são 13 discos e há 8 mil movimentos. Certo? Então, seriam bilhões de movimentos. A cerveja tem esse nome porque é do Deus, né? É do Deus Brahma. Mas esse número da torre de Brahma é o mesmo da lenda de xadrez, tá? Então, vamos ver se aqui calcula. 2 elevado a 64. Peraí que eu preciso mudar o trem aqui. 2 elevado a 64 menos 1. É o número da lenda de xadrez. Olha lá. É o número de 19 casas decimais. Vamos calcular quantos dias isso são. Dividido por 24. Dividido por 60. Dividido por 60. Dividido por 365. Vamos ver quantos anos. Dividido por 100. Vamos ver quantos séculos. Olha aqui. Olha quantos séculos. 5 bilhões de séculos. Certo? A pessoa que viveu mais, viveu pouco mais do que um século. Então, se você pegar uma torre de Anói de 64 discos, você vai gastar quase 6, né? 5,8. 5,8 bilhões de séculos para passar os discos de uma torre para a outra. Entendeu? Então, a torre de Anói é falada em números grandes. Então, vamos lá. Tio Carlos, na aula de lógica de sexta-feira, pediu aos seus alunos para descobrir a quantidade de discos que foram utilizados em um jogo da torre de Anói, quanto seu número de movimentos tiver sido, no mínimo, 255. Só que já deu a operação aqui. 2n menos 1. Então, eu quero saber 2 elevado a quanto, menos 1, que é 255. Certo? Então, vamos lá. Para quem não sabe o que é o elevado, 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2, 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 5, 32. 2 elevado a 6, 64. 2 elevado a 7, 128. Você já perceberam que esses números são bem legais. Então, 2 elevado a alguma coisa, tem que estar 256. Bingo! 256 menos 1, 255. Então, são 8 de discos. Tá? Então, vamos ver lá. Vamos mostrar lá. Cadê? Ah, já tirei do lugar. Aí se dava para ver isso, tá? Ok? Deu me entender a torre de Anói? Alguma dúvida? Paula! Que bom que você está aí. Estava preocupado com você. Não, eu achei as potências de 2, né, o Gustavo? Achei as potências de 2. A potência de 2 que dá 255 é 256 menos 1. 256 é 2 elevado a 8. Certo? Dá para fazer por logaritmo também. Se alguém quiser, fica à vontade. Ok? Certo? Então, pensa bem. A Paula tem 89 gatos gordos. Um mais gordo que o outro. E ela vai passar os 89 do A para você. É a mesma coisa. Maria Emanuel, essa aula é para todos os níveis, por quê? A prova é tudo igual. Então, eu vou fazer as provas do nível alfabeto, gamma e omega em seguida. Então, essa aula serve para todos os níveis, tá? Então, é a mesma coisa. Eu acho importante participar disso daqui. Pessoal, o chat está dando uma travada. Cada hora que entra um aluno, o meu chat sobe lá em cima, tá? Então, se eu começar a ignorar vocês, é porque eu não prestei atenção que o chat travou. Eu estou achando que ninguém está falando nada. É o Sir Jota e a Joana. Joana, você precisa se identificar. Aliás, todo mundo precisa se identificar, tá? Todo mundo precisa se identificar. A Sara que entrou agora, mais alguém entrou agora, tá? Não, deixa eu explicar, pessoal. A prova do BRL não tem diferença de dificuldade de um nível para o outro. É a mesma coisa, tá? Muda muito pouca coisa de um nível para o outro. Então, a preparação serve para todos os níveis. Então, as provas são diferentes. A única diferença... Não tem nível de dificuldade, não. Não tem nível de matéria. A única diferença é que as provas, elas são mais difíceis dos níveis maiores. Tá? A prova sábado é 10 horas da manhã, das 10 às 11. Tá, pessoal? É necessário se identificar, tá? Isso é uma exigência do nosso trabalho. Professor... Aí, se não der para me fazer sábado, porque eu vou estar viajando. Eu posso fazer outro dia ou vai ter que fazer sábado? Nenhuma prova. As provas sempre têm um horário fixo, tá? Então, a prova tem que ser feita nesse horário, das 10 às 11. Eu falei para você que era qualquer hora do dia, mas até mandei uma mensagem falando que não é. Eu me enganei. Tá? Então, você tenta fazer. Será que você consegue, sim? Ô, professor, é que eu acho que eu vou estar no meu caminho. Mas vê se você não consegue parar um pouquinho, porque não tem jeito de fazer outro horário. É tipo uma prova, como se fosse presencial, tá? Então, vamos lá. Ó. Tá. Então, repetindo, necessidade de todos se identificarem. Isso é uma exigência do nosso trabalho. Inclusive, algumas pessoas em outras aulas fizeram algumas... Bom, vamos lá. Rolando Caio da Rocha, Simplício Simplório, Mick Thirson, Mick Thirson dos Santos e Michael Jackson. Pior que eu já tive uns alunos com esses nomes. Não esses, mas quase parecidos. Eu já dei aula pro Robin Woodson. Era Robin Woodson. Ele inovou. E eu já dei aula pro Michael Jackson. Escrevi igualzinho Michael Jackson. Mas ele falava, eu sou o Michael Jackson. Não era Michael Jackson, não aceitava. Não, Michael Jackson, não. E na hora que eu li o nome dele, Michael Jackson, a sala inteira ria. Era Mikael Jackson. Não é Michael Jackson. Não, professor. O Mikael Jackson. Agora o Robin Woodson é o melhor. Robin Woodson. São quatro amigos, membros de um grupo e estão participando de uma gincana maluca, onde precisam cruzar uma ponte que passa sobre o Rio São Francisco um período à noite para chegar a outra margem. A ponte suporta, no máximo, duas pessoas e elas têm apenas uma lanterna, onde é necessário usá-los na travessia para outra margem e não pode ser jogada. Eles não assistiram aquela novela do Imperador, tá? A ponte suporta, no máximo, duas pessoas e elas têm apenas uma lanterna, onde não é... É comendador, né? Não é necessário para outra margem e não pode ser jogada. Não são permitidos travessias pela metade. Cada membro do grupo atravessa a ponte de uma velocidade. Os tempos de travessia são o Rolando, um minuto, o Simplicio, sete, o Mike Tyson, sete e o Michael Jackson, nó. Aí, quando duas pessoas atravessam juntas, vale a velocidade do indivíduo mais lento. E quando uma pessoa atravessa só, também é contabilizado o seu tempo. Quanto tempo mínimo para que todo o grupo complete a tarefa? Então, eles têm que atravessar quantas vezes? Quantas vezes que eles têm que atravessar e voltar? Acho que é só ir. Mas eles têm que levar a lanterna e trazer de volta, concorda? Eles estão... Tem um rio aqui, é um perigo essa brincadeira. Não vai brincar em ponte, em rio, não, viu? Então, tem um lado aqui, tem os quatro babacas aqui. O R, o S, o M e o vamos por G, porque não tem. Esses quatro babacas têm que atravessar com uma lanterna na mão, tá? Só que essa lanterna aqui, eles têm que voltar com a lanterna, tá? Por quê? Alguém tem que ir e alguém tem que voltar com a lanterna, porque se não voltar com a lanterna, o outro não pode ir no escuro, tá? Eu quero saber qual é a menor... E aqui é a velocidade deles. Qual a menor quantidade de trajeto. Vamos fazer uma, tá? Não dá tempo, mas é fácil. Fala, Tiago. Só é o mais rápido e com os outros. Você pensa, vai o mais rápido com o mais lento. Ah, vai considerar a velocidade mais lenta. Depois o mais rápido, volta sozinho. Ah! É, vai fazendo assim. Mas a ponte suporta no máximo duas pessoas. Beleza, então vamos lá. Ó, fala de novo, Tiago, mais alto. É, na ida, que vai duas pessoas, coloca o de um minuto com qualquer um dos outros três. Aí eles vão pro outro lado. Chegou do outro lado, o que faz o percurso em um minuto volta sozinho, porque ele é o que atravessa mais rápido. Não faz sentido colocar o de nove minutos pra atravessar sozinho. Porque já que quer o mais rápido possível, coloca o mais rápido. Todos os níveis, Ana. Tem que repetir a hora inteira, aqui, todos os níveis. É, eu tô corrigindo a prova do alfa, mas é tudo igual, tá? Essa prova aqui podia ser, essa questão podia cair em qualquer nível, pessoal. As provas não mudam de um nível, pô. É a mesma coisa, você vai ver. Eu vou corrigir o alfa. Na hora que a gente vai corrigindo lá o ômega, você vai ver que é tudo igual, tá? Então, olha a ideia do Tiago. O Rolando vai com qualquer um dos quatro babacas. Então, um e três. Tá indo. Depois, o Rolando volta sozinho. Isso aí, certo? Porque ele vai gastar um minuto pra voltar. Depois, o Rolando volta rolando. Depois, o Rolando volta... O Rolando vai rolando levando... Ah, por isso que ele é mais rápido, porque é o Rolando. Então, um e sete. E ele volta um. Depois, vai um e nove. E todo mundo atravessou feliz e contente. Certo? Deu me entender? Aí, só somar isso aqui. Um, dois... Aqui gastou três minutos. Aqui gastou um. Aqui gastou sete. Aqui gastou um. Aqui gastou nove. Então, se você pensar bem, é essa soma aqui mais um. Tá? Então, três mais sete, dez. Dez, dezenove, vinte. Vinte e um minutos. Só que não tem vinte e um minutos. Apenas é mais rápido. Como que pode ser mais rápido? Que jeito? Tem um negócio... Agora eu tô esquecendo de pensar um pouco. Deixa eu ver se eu acho. Mas, se eu tenho... Não é, tipo, esse negócio de um minuto ir e voltar e tal. Isso não tem outra forma. Não sei como. Que tal o de sete com nove? E, assim, depois o... Um com o três e... Ah, é. Tem que levar uma perna, né? Mas, eu acho que o sete e o nove junto é um bom negócio. Pensei aqui, ó. Tipo, o um e o três vão juntos. Vai demorar três minutos. Aí, o um volta. Ele dá uma perna, ele dá uma perna para o um do nove ou para o sete. E o nove e o sete vão juntos. Aí, davam nove minutos. Aí, nisso, o três ele volta. E o jeito é juntos. Vai sentir. Ah! Que legal. Ainda bem que não tem vinte e um, porque eu já ia... No vinte e um. Então, aqui gastou três minutos. Aqui gastou um. Aqui gastou sete. Aqui gastou três. Aqui gastou nove, Felipe. Nove, é. É o do Najat. Então, é... Doze, treze. Treze com... Dezenove minutos. Ganhando dois minutos. Boa! Entenderam o problema? Muito bom o problema. Muito bom mesmo. Tirando os nomes, o texto gigante, gostei. Adorei essa questão, pessoal. Legal, né, Samara? Samara é uma sommelier de questão matemática. Samara é sommelier de questão matemática. Quando a questão é boa, ela fala... Eu sou fã da Samara. Eu nunca vi foto da Samara, nem do Natalio Chiamo. Você tem que mandar a foto de vocês lá, para quando eu precisar de uma publicação. Porque esses dias, o Eric não quis mandar uma foto dele. Aí eu não pude postar a foto do Lucas também. Sabe o que eu vou fazer quando eu não tiver uma foto de ninguém de vocês? Eu vou pegar uma pessoa qualquer aí na internet e vou falar, ó, esse é o Eric. Não interessa, os outros sabem mesmo. Entendeu? Pega a pessoa mais feia do mundo. Hã? Pega a foto da pessoa mais feia do mundo. Não, vou pegar, sei lá, um árabe. Põe lá um árabe. Pega a foto do Nicolas Cage. Não tem seguidores árabes? O cara vai agradecer. Ó, pessoal, vamos lá. Piraldo estava estudando conteúdo de sequências e encontrou o seguinte desafio. Qual o próximo número de sequência? 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Essa é clássica. Essa é clássica. Qual que é o próximo, pessoal? Eu já falei isso, não falei? Só que você percebe que isso é uma pegadinha. Quem sabe, ninguém conta ainda no chat, tá? Esse pessoal mais... Vocês sabem por que 200 o próximo número? Não faço ideia. Deixa eu falar o negócio pra vocês. Eu, a primeira vez que eu vi... Ah, Mariana, eu falei pra não falar. É, a primeira vez que eu vi isso na minha vida, tá? Eu estava... A Mariana tá aparecendo o... Ela escreveu, não falou. Você precisa do cara da CPI. O cara da CPI perguntaram. Você foi no almoço com fulano de tal? Ele, não fui no almoço. Tem certeza que você não almoçou? Tem certeza. Aí me mostraram a foto do cara do almoço. Mas isso não era almoço, era jantar. Era jantar. Tá igualzinho. Certo? Pessoal, primeira vez que eu vi isso aqui na minha vida, eu fiquei fazendo conta, 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 porque o truque é o seguinte, é uma pergunta de português, ó. Dois, dez, doze é com Z, né? Doze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Próximo número com D é duzentos. Entenderam a... Entenderam a pegadinha? Que juro. Caraca, velho. Façam essa pegadinha com os pais de vocês, tá? Façam as pegadinhas. Se tiver interesse, né? Tem pai que odeia pegadinha. Eu vou fazer com meus tios. Meu tio, uma vez, eu tava lá, né? De boa, eles falaram assim, ô, Gabriel, quanto que é... Dois mais dois, vezes dois. Eu falei, é oito. Ele falou, não, é seis, multiplicação vem antes da soma. Eu fiquei meio, meio brabo. Eu vou fazer com eles, vamos ver se eles vão saber também. É isso, é bom se vingar. Agora, olha o que o Chiama falou. Eu quero saber... Olha, professor, é bom se vingar? É, não, é, só que... É brincadeira. É brincadeira mesmo. Nesse caso, é. Aqui é o décimo, esse aqui não é o décimo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Esse é o otário número. O nono número é 201. O décimo número é 202. Certo? Então, não é 200. A Natália o Chiama tá falando aí. É o décimo número. Tá? Quando eu fiz pela primeira vez isso, eu demorei. Certo? Por quê? Não entendi por que eu sou cancelado. Nossa, eu falo que vingança é bom. Ah, entendi. Não, tem umas coisas que a gente fala que eu tenho que tomar cuidado mesmo. Olha, tem um outro que é um viral de Hong Kong. Que frase você falou? Não. É, que vingança é bom. Ó, vamos lá. Viral de Hong Kong. Mas, puta que pariu, o coronavírus teve que acabar. Viral de Hong Kong matemática. É que hoje eu não uso mais a palavra viral, né? Usa meme. É isso. Tá? Eu pus viral aqui. Tem umas coisas muito complicadas de se colocar na internet. Você quer um negócio, aparece outra. Tá? Tem umas coisas que a gente tem que brigar. Ó, olha aqui. Esse foi o outro que eu descobri. Qual que é o número que tá faltando ali? Não conta, Mariana. Não. Ah, esse eu sei. Esse eu sei. Aí eu fiquei lá. 16, 06, 068. Minha mãe ficou um tempão fazendo conta. Minha mãe ficou fazendo conta igual doida lá. Entendeu? Vocês sabem fazer isso? Quem não sabe? Essa é muito boa também. Nossa, essa é boa. Eu acho que eu sei. Gira. Vira o celular de ponta cabeça. Vira o celular de ponta cabeça. Quem tiver no computador, vira o computador. Tem como eu virar essa página? Quem tá no computador vai ter que virar a cara de ponta cabeça. Não, tem como girar aqui, não tem? Tem como girar isso aqui? Porque não tem como girar essa página. Não acredito. Tem que baixar a pessoa com foto pra você conseguir virar. Não, mas eu queria compartilhar a tela. Queria que fosse 56. Vira de ponta cabeça? Ah, eu não acredito nisso. Malu, mentira. É legal, né? Bem... Então, vamos voltar. Eu nunca imaginei que eles iam pedir uma pegadinha. Ó, isso aqui é pegadinha, tá? Eu acho meio vacilo colocar isso numa prova, mas enfim. Eu acho complicado. É igual aquele problema que você pergunta pra pessoa. Você fala um monte de informação e depois pergunta assim. Professor. Calcula. A pessoa te pergunta. É assim. Olha o problema, tá? Vou mostrar um problema. Professor. Ó, tem um carro que tá andando. Professor. Oi. Volta lá rapidinho. Eu vou tirar a print pra depois mostrar pra minha mãe. Isso, tira. Pronto. Professor Otávio, você me anda discórdia entre pais e filhos desde 2005. Professor, é lá no negócio do carro, na pegadinha. Ah. Também que eu vou anotar aqui, né? Pra fazer com a minha mãe também. Tira o print. Acabei de tirar. Se não fosse coronavírus... Tirei também! Ó, dá uma olhada aqui. Eu tenho um carrinho. Esses carros, eles vão se colidir. E aqui no meio tem uma vaca. Tá? Tem uma vaca. É muito bobo, tá, pessoal? Mas tem gente que gosta. Do carrinho até a vaca. Professor, eu tenho certeza que daí é uma vaca? Tem 100 quilômetros. Uma vaca. É a minha vaca. Entendeu? E daqui, tá? Vou pro lado. Daqui até aqui tem 100 quilômetros. A vaca tá com coroas. A 20 quilômetros por hora. E esse carro aqui tá andando a 20 quilômetros por hora. Os dois carros... Não, mentira. Aqui não é 100 quilômetros, não. Aqui não sabe a distância. E esse tá indo a 25 quilômetros por hora. Aí esses carros vão chegar bem pertinho da vaca e vão frear e não vão bater. Entenderam? Entenderam o problema? Tem um carro aí andando 100 quilômetros a 20 quilômetros por hora. O outro tá andando 25 quilômetros por hora e não sabe a distância. E eles vão frear pertinho da vaca. Calcula. Calculo. Calcula o tempo? Calculo, pessoal. Não teve graça. Presencial é mais interessante. Por quê? A Verônica perguntou. Calculo o quê? Eu acho que eu entendi. Calculo o quê? A Verônica e a Pazó perguntou. O susto que a vaca levou. Não teve graça, né? Essa é péssima. Eu não sei como... Oitado. Oitado. Tem gente que... Ah, não acredito que você desenhou tudo isso aí pra falar o susto. Tem aluno que faz um monte de conta e fala assim, e fala assim. Eu não sei fazer, tá? Essa nunca teve graça. Mas eu já vi o professor de física fazer e os alunos gostaram. É que eu não sei quanto é isso. O professor é cringe. Você é cringe. Existia um seriado na Globo chamado A Comédia da Vida Privada. Eles fazem um vídeo disso. Eu quero achar esse vídeo e não consegui achar até hoje. Agora, tem uma outra que é mais séria, tá? E não é pegadinha. Mas presta atenção. Você tá num ônibus, certo? Esse ônibus tem cinco pontos de parada. No primeiro ponto de parada, sobem cinco pessoas e descem duas. O ônibus tá com dez pessoas. No segundo ponto de parada, sobe mais sete e sobem duas, e descem duas. No outro ponto de parada, sobem nove pessoas e descem duas. No outro ponto de parada, sobem onze pessoas e descem duas. No outro ponto de parada, sobem treze e descem duas. Vou repetir o problema desde o começo. Você está dirigindo um ônibus, tá? Presta atenção. Você tá dirigindo um ônibus. Você sai do primeiro ponto com dez passageiros. No primeiro ponto, sobem cinco e descem duas. Na segunda, sobem sete e descem duas. Na terceira, sobem nove e descem duas. Na quarta, sobe onze e descem duas. Na quinta, sobe treze e descem duas. E ele vai fazendo todos os números ímpares até na vinte e um, sempre descendo duas. Pergunta. Professor. Hã? Ali, ó, é só somar a parte ali do lado do mais, assim, ó. Por exemplo, vai somar dez, mais cinco, mais sete, mais nove, mais onze, mais treze. Aí depois vai tirando os dois. Sim, mas eu não perguntei ainda. Olha o que eu vou perguntar. Ah, pensei que era isso, né? Eu já não... Qual é o nome do motorista? Qual? O meu nome? Guilherme. Ah, você já sabia, né? Gabriel? A minha filha já me contou essa. É. Eu já pus isso na prova. Porque essa é legal. Porque essa é legal. Eu pensei que você ia perguntar a idade do motorista. Não. Essa é a pergunta, porque essa pergunta é verdadeira. Essa não é uma pegadinha. Você falou assim, você está dirigindo um ônibus. Aí você faz um problema lá. E aí no final você pergunta, qual é o nome do motorista? É uma pergunta... Você concorda que... Eu falei que eu sei que está dirigindo um ônibus. Então não tem... Não tem... Tá? Tem várias outras. É que nem perguntar assim, ó. Ô, o pai do João tem cinco filhos. Aham. Um que chama... É... Por exemplo... Ah, esse daí eu já vi. Tem cinco filhos. É. Tem cinco filhos. O rei tem cinco filhos. O rei e pai da Maria tem cinco filhas. É... Lala, Lili, Lolô e qual que é a próxima? A Lili também, né? É. Qual é a próxima? Ó, essa tem a versão seguinte. A mãe de Maria tem cinco filhos. Lala, Lelê, Lili, Lolô e... Maria. Maria. Agora, se tiver mais de 18 anos, eles falam que as filhas da Lelê, as irmãs de Maria são pata, peta, pita e bota. Tá? Isso é maior de 18. Então você é menor de 18, é Lala, Lelê, Lili, Lolô. Aí você tem o suro, pô. Aqui é 18 mais 1, não pode. Tá? Tem uma outra muito boa que eu já contei, que é o seguinte. Se 7 mais 8 é 14... Pessoal, 7 mais 8 é 14 ou 14? 7 mais 8 é 14 ou 14? 11. Essa é boa também. Eu caí nessa. Eu caio toda vez nessa. Agora, uma que eu caí é o seguinte, ó. Responde aí. Quanto que é 2 mil mais 10? Quanto que é 2 mil mais 10? 2 mil mais 10? 2 mil e 10. 2 mil e 10. Mais 90? 3 mil? Não. Não. 2 mil e 100, ué. Todo mundo fala 3 mil. Eu falei... É 2 mil e 100, professor. Você entendeu? Pergunta o que é, pessoal? 2 mil mais 10? 2 mil e 10. 10. Mais 90? 3 mil. Tá certo. A Samara colocou 3 mil. Igual aquela 33 mais 77. Daí todo mundo fala 100 e não 110. Então, mas nessa eu não caio. Essa eu não sei por que eu não caio. Eu caí naquela do 1x1. Você chega na cara da pessoa. 1x1? Professor? 2. Vamos lá, pessoal. Muito bom, Tamara. Agora vamos voltar para cá. Qual é a carta que está faltando? Sabendo que K vale 13, Q vale 12 e J vale 11. As cartas do baralho foram agrupadas segundo uma relação lógica. Então, vamos lá. O J vale 11. O Q vale 12. O K... Tem gente com áudio ligado aí, pessoal. Vale 13. Qual que é a lógica que eu tenho aqui? Olha, 11 mais 5, 16. 4 mais 12, 16. 8 mais 8, 16. 7 mais 9, 16. 3 mais 3. A derrogação, então, vale 10. É 10. 10. Fácil, não é? Não é muito fácil? Very easy. Very easy. Very, very easy. Então, vamos lá. As habilidades e observações são muito importantes em nossa vida diária. Já que melhora a nossa capacidade de interagir, além de, claro, influenciar nosso raciocínio. Então, texto inútil não serve para nada. Ó, pessoal, se um dia vocês for organizar a Olimpíada, não põe texto inútil, não, tá? Você já vira Olimpíada, às vezes tem um texto com textualização, mas, assim, é uma frase bem pequenininha. Às vezes é necessário o texto, mas não coloca texto que não serve absolutamente nada. Colocar um texto, assim, só para a pessoa entender do que ela está falando e não ficar boiando, é importante. Tinha uma questão da Olimpíada desse ano, não sei se vocês chegaram a ver, sobre transmissão de imunização de vacina, que não dava para entender nada. Era extremamente confusa, porque faltou texto de contextualização. Era um texto pequenininho, mas ficou confuso, entendeu? Não estava errado, não, estava só confuso. Então, às vezes é bom colocar, mas não foi coisa inútil, não, tá? Então, isso aqui não serve para nada. Na imagem acima, temos um grupo de cinco figuras, sendo que quatro delas pertencem ao mesmo... Tem gente que não entende contextualização. Contextualização não é encher linguiça, tá? Não é encher linguiça. Contextualização é importante, mas não é escrever coisa inútil. Na imagem acima, temos um grupo de cinco figuras, sendo que quatro delas pertencem ao mesmo grupo e apenas uma delas destoa. Assinale a alternativa correta em que a figura que destoa não pertence ao grupo, ou seja, quem eu intruso. Quem que é o intruso aí? O que vocês acham? Quem que é o intruso? Eu diria que é a Quinda, porque ela tem duas linhas. Se você ver as outras, pode ser formada por uma linha só. Mas não sei porque está muito fácil isso para ser verdade. Essa questão está muito mal elaborada, porque todas podem ser intrusas. Vou dar um exemplo. Qual que é a única... Qual é a única aqui que é uma curva fechada e não é um polígono? É a um. Qual aqui é a única curva aberta? O dois. Qual que é o único polígono? O três. Qual que é o único polígono complexo? Ou seja, que tem entrelaçado o quatro. E esse cinco aqui, eu acho que é o cinco. Mas essa questão aqui precisaria ser anulada. Vocês já ouviram falar em... Uma questão bem zoada, isso daí, porque... Tipo, a gente pode... Ah, sei lá, vamos ver quais não são, sei lá, polígono. Mas aí não dá. Tipo, é também bem mal feito. Vamos ver qual que está mais a certa. Você pode pensar qual é a certa aí, né? Isso aí está meio confuso, né? Beatriz, depois respondo, tá? Para a gente não perder. Deixa eu explicar um negócio para você. Esse tipo de questão aqui é muito criticada pelo pessoal do IMPA, tá? Pessoal da SBN. Eles falam que esse tipo de questão mostra que quem elaborou não entende muito de rigor matemático. Essa questão aqui é horrível. Essa questão não tem resposta. É igual falar o seguinte, ó. Um, cinco, nove... Um, cinco, nove, quatorze... É quatorze, não. Treze, né? Qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Um, cinco, nove, treze. Dezessete. Tá. É porque você está supondo que é uma PA, né? Quem garante que isso é uma PA? O próximo número pode ser qualquer um. Você entende o que eu estou falando? Porque existe o sequência, que é um, cinco, nove, treze e qualquer outro número. Você está entendendo? A sequência pode ser o seguinte. Os três primeiros números somam quatro. Os três próximos números somam oito. Estão entendendo? Então, não dá para você falar que o próximo número é dezessete. Isso é questão mal elaborada. Porque as pessoas não sabem muito matemática. Então, isso é falta de conhecimento matemático, essa questão aqui. É muito zoado. É horrível. O pessoal do Info vive falando. Esse tipo de questão parece teste de QI. Sabe aqueles testes de QI dos psicólogos? Teste tipo Binet. É horrível essa questão. Horrível. No nível Teta também. Teta teve essa daí também, né? De... Bem parecido. Então, olha essa questão aqui. Essa questão é um sujiko. Que é um jogo horroroso que não precisa nem pensar. Pessoal, depois que vocês me perguntam sobre TM2, eu não sei. Acho que são cinco questões, Maria. São quatro questões, Maria Emanuele. Ou cinco, não sei. Pessoal, as perguntas que não for da OBRL e da questão, vamos perguntar depois. Senão vocês me confundem. Vamos lá. Olha aqui. 5, 1, 6, A. A soma tem que ser 15. Essa é a regra do sujiko. Sujiko é esse jogo aqui. É um jogo inútil. Não é um quebra-cabeça japonês no rigor. É só um jogo de matemática. Então, como é que você acha o A? Não é um quebra-cabeça japonês. Então, 6 mais 5 mais 1. Apesar do nome japonês para enganar. É um jogo horroroso. Não é um jogo de assinológico. Não é igual, por exemplo, Slitterlink, Nurikabe, Hash. Não é. Isso aqui é uma coisa horrorosa. Então, vamos lá. 6 mais 5, 11. Mais 1, 12. Quanto falta para 15? 3. Então, A é igual a 3. Entenderam como que faz isso? Agora, vamos ver o B. Aqui tem que dar 17. 1 mais 5, 6. Mais 4, D. Então, B é 7. Tá bom? É, o limpimate é um quebra-cabeça japonês que eu pedi. Agora, para achar o D. 1 mais 7, 8. Mais 8, 16. Para 18, 2. Então, 1 mais 1, mais 2, 6. 6 para 15, 9. Todo ano cai um sujito. Tá? Então, olha o que está mandando fazer. Está mandando fazer essa conta aqui. A elevado a B, mais C vezes D. Vocês viram que eu nem li a... Eu li para cima. Então, A é 3. Elevado a B é 7. Nossa! Mais 2 vezes 9. Tá? É, mas é porque você não conhece os outros jogos. Porque isso é só um quebra-cabeça que nunca vai precisar pensar muito. Então, tem que calcular isso aqui. 3 elevado a 7. Quanto que é 3 elevado a 7? 729 é 7. 729 é 7 elevado a 6. Então, é 729 é 7 elevado a 3. Então, é 2.187. Mais 2 vezes 9, 18. Então, vai dar 2.205. Então, o Edward está correto. Quem está correto? O Edward de mãos de tesouro. Tá certo? Entenderam a questão? Mas isso aqui não é nem sequência, nem lógica, nem jogo de tabuleiro, Mariano. Tá? Isso aqui é um bagunço. Eu, como eu disse, eu vou fazer uma Olimpíada de racismo lógico com rigor. Olimpimate não tem questão desse jeito. Pode ver. Se tiver, me fala, porque eu vou no lá. Você sabe? Tem um rapaz lá do Maranhão que ele vê... Não sei. Qual o Faldigor? A doce da lá. Aquela não é Faldigor? Aquela que eu não vi que tinha duas respostas. Entendeu? Não, é claro. Não é Faldigor, não vi que tinha duas respostas. Tá errado, não é que tem um Faldigor. Aí, o que aconteceu? Tem um rapaz no Maranhão que olha o Olimpimate e fala... Olha, Otávio, esse texto aqui está mal escrito. Presta atenção nesse texto aqui. Olha o que você fez. Eu gosto disso. Ele me mostra que o que eu estou escrevendo está mal escrito. E, às vezes, recebo mensagens falando que as questões não estão tão bem escritas. Tem esse problema. Eu gosto disso. Então, vamos lá. Considere a sequência de números romanos. V, L, D, X, 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 L e tal. Vamos escrever isso aqui. 5, 50, 500. X, X é 20. C, L é 90. T, D é 400. L, X, 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 X. Você sabe o número romano? 80. C, D, L é 450. C, 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 C é 100 subacos, 300. C, 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 X, 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 320. Certo? Sabe entender o número romano? Se não sabe, a gente procura um vídeo aí na internet. Quer saber a diferença entre o número que ocupa a 14ª e a 11ª posição? O que será que é isso? Parece música de filme de terror isso aí. Como é que eu vou saber os próximos números? Alguém tem ideia? Como que eu acho o padrão aqui? Não sei. 5, 50, 500. 20, 90, 400. 80, 450. Qual que é a lógica disso aqui? Alguém entende? Alguém sabe me falar a lógica disso? Me ajuda aí os que são bons em matemática. Todo mundo é bom em matemática, né? Os que são ótimos em matemática. Quem? Sara, tem uma ideia? Tiago, vocês que são campeões da UBI aí? O que faz? Tiago, Tiago, ajuda aí. Eu não sei, não sei. Olha, Tiago, me ajuda. Qual que é a lógica disso? Professor, professor, eu acho que eu percebi. Eu acho. Por exemplo, ali no 5 e ali no 20. Multiplica por 4. Ali é no 20 e no 80. Multiplica por 4. A cada 3, contando com o 3, multiplica por 4. Igual ali, 80, 450, 300, 320. Isso mostra que aquela sequência que eu mostrei só podia ser assim. E a lógica dos 50? Multiplica por 4. Multiplica 320 por 4, que vai dar o número... Não, mas... Espera aí. Esse é o décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, certo? Não, de 3 em 3. Não. 1, 4, 7, 10. Então, esse vezes 4 vai ser o 13, né? Fala, Isabela. Aí acaba 2, meia aula ou 3, meia? Não tem uma hora certa. Só que quando a gente terminar a correção. Bom, mas... Não estou entendendo o padrão, não. Mas esse da Samara eu entendi. E o 50? Como é que faz? 50, 90, 4... Eu pensei, talvez estão seguindo ali... Do 2 até o 6, ele multiplica por 8. Aí, de repente, pegaria 80, multiplica por 8, mas não faz muito sentido, enfim. O do 500 vai diminuindo 100 em 100, né? 500, 400, 300. Isso, achamos lá um padrão. Então, 500, menos 100, 400. Menos 100, 300. E o para o 50? 50, 90, 450. Qual o padrão? Ele multiplica por 9 por 5. É 45, botou o 0, mas agora... Não, é 90 mais 40. Sei lá o quê. Esses dois padrões que a gente achou, eles não servem porque não são os números. É. Então, mas seguindo esses dois padrões, aqui eu não sei, certo? Deixa eu pôr... Aqui eu não sei. Quanto que é? Aqui eu não sei. Aqui vai ser... 200. Aqui vai ser 320 vezes 4, que é 1.280. E aqui também eu não sei. Professor? Oi? CL é 150. Você colocou 90. Ah... CL é 150. Só aí para ver se você está prestando atenção. É vezes 3. 50 vezes 3, 150. Vezes 3, 1450. Então, aqui é 1.350. Então, aqui é 1.350, que é 450 vezes 3. E aqui é... Isso aqui vezes 3, porque é, Tiago? Tiago, fica aí vagabundando na coisa. Aí eu quero saber a diferença desses dois números. 4.050 menos 1.350 é 2.700. Tá? Vamos ver esse número. É múltiplo de 250? Não. Tem como divisor primo 25? Tem como divisor 25, mas 25 não é primo. Entenderam que a questão é absurda? Nossa. Tem como divisor primo número 25. É só para ver se você está prestando atenção. Só fiz para ver se você está prestando atenção. Tem como divisor quadrado perfeito igual a 675? Não, né? Do 2.700 não divide 675, não. É múltiplo de 75? É. Aí sim, é. 300 é múltiplo de 75? 300 é 75 vezes 4? Ele é múltiplo de 25, que é múltiplo de 3, professor. Isso é para ver. Não é fácil pensar que é múltiplo de 3 e múltiplo de 25. Hã? É mais fácil pensar que ele é múltiplo de 25, porque termina em 0, 0. E é múltiplo de 3, porque 7 mais 2 igual a 9. Eu pensei em 300 vezes 4, que é 75 vezes 4. Então, é múltiplo de 75, certo? Até que eu gostei da questão. Só que teria que ter um enunciado melhor para prestar atenção e tirar o número romano. Então, olha essa aqui. Um tabuleiro quadrado foi dividido em 12 linhas e 12 colunas com 144 casas. Duas figuras foram colocadas nesse tabuleiro. Uma estrela que está na casa ali e um círculo naquela casa. Em cada lance, a estrela se move duas casas para a direita. Então, a estrela vai duas casas para a direita. E uma casa para baixo. O tabuleiro é um cavalo. E o círculo se move uma casa para a esquerda e uma casa para cima. É um peão. Quando as figuras do círculo estiverem na mesma linha, vamos seguir o padrão. Então, ela vai dois para frente e um para baixo. Então, a estrela aqui, certo? Essa aqui vai uma casa para a esquerda e uma para cima. Entenderam o movimento? Sim. Eu tenho que fazer a tela chegar na mesma linha. Só que eu tenho que ir uma por uma. Por quê? Porque eu quero saber quando elas se encontram. Olha o hotel da Paula, que a Paula é boa. E a Paula, que nem está me ouvindo, estou chateado com essa menina. Essa menina Tunker. Então, mas e agora? O que eu faço? E aqui ele vai fazer o quê? O professor, ali o senhor errou a sequência. Por quê? Ali de bolinha o senhor fez praça e se abatei para a esquerda. Ah, mas dá no mesmo. Dá para então. Ah, é, tá no mesmo. Agora, a estrela não tem jeito. Então, é a resposta nunca. Não haverá casa, haverá quatro casas. Uai, ou eu não entendi o problema, ou não tem resposta. Porque elas não vão chegar na mesma linha nunca. Ou é na mesma coluna? Uai. Fiz alguma coisa errada? Eu adoro você, Paula. Faz mais sentido se na mesma coluna, né? É, na mesma coluna. Porque na terceira lá, estarão na mesma coluna. Então, vamos lá. Aqui é o 1, aqui é o 1. Certo? 1 e 1. Aqui é o 2, aqui é o 2. Aqui é o 3, aqui é o 3. Certo? Na coluna 7, elas vão estar juntas. Aqui é o 4, aqui é o 4. Aqui é o 5, aqui é o 5. Ela não tem como mais fazer nada. Tá? Não tem o que ela fazer mais. Prova sábado é... Prova sábado é... Ah, não. Tô olhando o chat errado. Tá? Prova sábado é 10 horas, pessoal. Otávio, será que se a gente começar... Por exemplo, se a gente começou pela estrela, se a gente começar pela bola? Não, mas não faz diferença. Mas também nunca... Não ia fazer diferença. Não vai alterar. Ó, vamos ver. A estrela move duas casas pra direita e uma pra baixo. E o circo se move uma casa pra esquerda e uma casa... Eu falo que essa prova é toda cheia de problema. Essa prova é, na palavra 6, zoada. Tá? Ela é muito zoada, o BRL. A tubarão também é zoada, viu? Mas mesmo assim... Com duas provas zoadíssimas. Se estivesse a coluna 13 ali, ela não ia ficar na minha mãe. Não haverá caso. Volta um pouco pra eu tirar uma foto. Aí depois eu tento pensar nela. Mas eu acho que não tem solução. Mas pensa, se estivesse a 13, a coluna 13, a estrela ia pra linha 7, e o circo é a 6 aí. Suponha que tenha uma... Suponha por absurdo que tenha uma linha 13 aqui. Essa vai vir pra cá e essa vai vir pra cá. Elas não ficariam na mesma coluna. Então é impossível. E isso é muito fácil. Ó, presta atenção. A paridade das casas que elas estão... Olha, presta atenção. Um, certo? Tá numa casa ímpar e a bolinha tá numa casa par. Agora, esse passa pra uma casa par e esse passa pra uma casa ímpar. A paridade da estrela e da bolinha sempre vai ser diferente. Então elas nunca vão se encontrar. Entenderam? Entenderam? Não tem solução isso aqui? Não tem solução isso aqui? Eu não dei, quer dizer, entendi. Agora, e se a estrela entender que... Não, olha um outro entendimento que tem, veja. A estrela, faz conta que a estrela é a tartaruga Tati, tá? Tartaruga do louco. A estrela. Olha que tartaruga linda, que é a cabeça do tartaruga. Ó, ela move duas casas pra direita e uma pra baixo. Aí essa tartaruga vai estar nessa posição aqui. Será que a direita da tartaruga não é? Agora é aqui, ó. Puta, tem uma direita pra direita. Ela vai fazer um quadrado, principalmente. É, então. É, quer ver? Deixa eu tentar explicar. Tartaruga Tati, eu vou pôr só a cabeça, porque não é difícil casar dentro da tartaruga. Ela anda duas pra direita e uma pra baixo. Não faz sentido, porque o que é pra baixo? Não faz sentido. Não faz sentido. Não, é só eu olhando ali, não faz sentido. Eu pensei na tartaruga Tati. Você já viu? Superlogo. Superlogo. Alguém aí conhece o Superlogo? Antigamente todo mundo conhecia isso no meio da matemática. Superlogo. É uma linguagem de programação muito usada em matemática. Superlogo 3.0. Deixa eu só pôr umas imagens. Tá? Você faz uma tartaruguinha fazer desenho. Ó. É a tartaruguinha Tati. Aí você tem que escrever uns comandos pra tartaruguinha fazer esse desenho aí. Aí, olha os comandos. Aí o pessoal aprendia matemática. Vem aqui pra você ver, Tiago. O pessoal aprendia matemática com isso aqui, ó. Repita 5PB12PF100. PB12PF100. Entendeu? Então, isso aqui é a tartaruga Tati. O nome da tartaruga é Tati mesmo. Tá? É a tartaruga do Superlogo. Até até um... Eu pus... E aí dá pra fazer isso aqui, ó. Isso aqui é uma atividade. É o triângulo serpisco. Feito com a tartaruga Tati. Eu fazia umas atividades com os alunos. Esqueci tudo, ó. Olha o que a tartaruga Tati faz. Olha o comando. E o pessoal aprende programação com ele. Chama Superlogo. Tá? Eu pensei na tartaruga Tati fazendo caminho. Mas essa questão aqui não tem resposta. Tá? Ok? Vamos pra próxima. Dada a sequência de figuras, de acordo com a lógica aplicada na sequência da esquerda pra direita, qual é a figura que vai ocupar a próxima posição? É, mas aí seria coluna, não linha, né, Mel? Se fosse coluna, um, dois, três, quatro. Aí tem quatro casos separando. Mas aí eu teria que mudar se estiverem na mesma coluna. Aí fica certo. Aí vira a letra C. Se for coluna. Certo? Pessoal, qual é o próximo da sequência? Será que essa linha não significa estar alinhado? Não pode, porque aqui na enunciada, eu pensei nisso. Tá escrito linha, ó. Se não fosse falando linha aqui, a linha podia ser a coluna, tá? Certo? Ó, vamos lá. Dada a sequência, qual é a figura na próxima posição? Deve ser na mesma linha, então, né? É. Então, vamos lá. Ó, o que que eu fiz aqui? Dois. E tem um aqui. Aqui tem dois. Tem um ali. E a letra D. Agora o dois tá aqui. E essa tá aqui. Não sei, Júlio. Pode ser tão fácil, sim. Pode ser qualquer coisa. Eu acho que esse aqui vai passar pra cá. E vai ficar igual ao outro. Eu marcaria a letra D. E vocês? Mas pode ser qualquer coisa também. Eu também marcaria a letra D. Então, essa é outra questão... Outra questão errada, tá? Que pode ser qualquer coisa. Isso, qualquer coisa. Acabou. Acabou. Pessoal, vou ao banheiro e fiquem aí que eu vou começar a outra prova. Tiago, faz o limpe mate. Matisse jogando, Tiago. Faz o limpe mate, Tiago. Terceira opção. Pode sair? Ei, Tiago. Tá jogando, né? Nada. Ei, Tiago. Matando a aula, hein? Não matamos aqui. Eu tô matando nada não, rapaz. É, não tá matando nada. Tão matando os bichinhos, sei lá, né? Conta aí qual que é o jogo. Não, você tá matando um pessoal no CSGO. Eu tô jogando... Tá escoiado, mano. Ah, tá matando o quê? Ah, então você tá jogando... Então, você tá matando os monstrinhos. Não tá matando nada. Tô tentando ganhar um novo emoji. Tiago, faz o lá. Se eu fosse o Tiago, sabe o que eu faria? Eu faria... Ele é um cara inteligente. Ele para ali de jogar até janeiro de 2023. Aí ele volta, porque ele vai entrar pra faculdade. Se eu fazer falar assim, um detox, sabe? Abstinência. Ele se comprometeria igual aquele pessoal que promete ficar um ano sem tomar refrigerante. Já viu? Ele faria assim, eu vou ficar um ano sem entrar em nenhuma dessas bostas de jogo. Porque o jogo prejudica o Tiago, ele não percebe. Não é que prejudica. Ele desperdiça o potencial dele. Já falei pra ele, instala essas bostas aí. Eu sei que ele desenvolve raciocínio. Às vezes ele é bom por causa do jogo. Às vezes ele é bom e o Matelário é por causa do jogo. Ele não gosta, não. Tem jogo aí que deixa a pessoa boa em raciocínio. Quase todos. Quase todos. Tetris mesmo. Vai bem. Ele é muito legal. Vai bem mais o time. Ô, o Tiago é o melhor em Otelo. Eu tava pensando. A gente fez dois campeonatos em Otelo. O Tiago é os dois. Ele não pode. Para com isso. Aê!